E a cantora britânica Lili Allen passou o maior vexame ao sair carregada depois de uma bebedeira em Londres. Veja como tudo aconteceu. Álcool e drogas. A mistura embalada por música eletrônica nocauteou a cantora. Depois de abusar, Lili ficou desacordada e teve que ser carregada. Ela acompanhava o namorado, que é DJ, e fazia a trilha sonora de uma festa de rua no bairro de Notting Hill, em Londres. As fotos circularam nos principais jornais britânicos e a atitude da cantora foi duramente criticada. Depois da confusão, ela alegou que passou mal apenas porque bebeu com o estômago vazio. Lili Allen ficou famosa depois de postar composições próprias em sites de música. O primeiro hit, Smile, a colocou há 11 anos na lista das artistas mais festejadas do mundo. Junto com o sucesso, vieram as declarações polêmicas. Em entrevistas, a cantora já admitiu que usa drogas desde os 13 anos e não tem receio nenhum em dizer que as considera divertidas. Nesse ano, Lili também chamou a atenção ao revelar outro lado sombrio da fama. Contou que durante sete anos sofreu com a perseguição de um fã. O homem, que sofria de transtornos mentais, a ameaçou de morte e chegou até a invadir a casa dela durante a noite. Lili tem 31 anos e duas filhas pequenas, frutos de um casamento que acabou no final do ano passado. Depois de toda a repercussão negativa na festa, a cantora achou mais prudente sair de cena durante um tempo para, segundo ela, se dedicar apenas à música.